Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje chegou pra mim esse Galaxy A20 O procedimento dele é o desbloqueio de conta Google, que serve para o A10, A10s, A20, A20s, A30 e A30s Dito isso, coisas importantíssimas a se dizer Remova chip e cartão de memória, bateria no mínimo 70% carregada Para não ter nenhum tipo de problema durante o processo Beleza? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo Pronto galera, com o aparelho em mãos, esse desbloqueio vai ser feito pelo computador Pode ser feito com o notebook também Davi, eu não tenho computador nem notebook Link na descrição, eu ensino a fazer o desbloqueio manual, tá bom? Você não precisa de computador É um outro método que dá pra fazer também Se você tem, é bem mais fácil fazer por aqui Então vamos lá Conecta o seu celular no cabo USB O cabo USB já deve estar conectado no computador O cabo não precisa ser original, mas tem que ser de boa qualidade Esse aqui é bem antigão, tá vendo que o bicho tá até sujo aqui É antigão, mas é original Vou deixar ele aqui do ladinho, paradinho aqui Vou até mostrar pra vocês, ele tá aqui Conectado, tá? Uma coisa também Depois que você conectar o cabo USB Tem que colocar internet Se não tiver internet, não vai Clique em próximo Pronto Pronto, prosseguiu, ativa o Wi-Fi Bonitinho E coloca a senha da sua assistência Conectando, pronto Conectou Você pode deixar ele aí do lado Aqui no computador Vamos precisar de um programinha Chamado FRP 2020 Beleza? Esse programinha aqui Eu não vou ensinar a instalar Nesse vídeo Porque eu já tenho vídeo no canal Ensinando a instalar E o vídeo é um pouco longo, tá? É bem simples de baixar Tudo vai estar na descrição do vídeo Pra vocês Explicadinho, tá bom? Uma vez que o programa já está instalado Você vai abrir Dá dois cliques nele pra abrir Clica em sim Deixa eu focar aqui Porque esse foco meu Tá todo travado Aí, maravilha Vai abrir uma página no Google Tá vendo aqui, ó Você pode fechar essa página E aqui no programa Ele vai ter três opções Aqui no canto FRP Bypass FRP Disable Driver Signatures E Clear Log Você vai em Bypass FRP Vou segurar o aparelho aqui do lado Olha o que vai acontecer Cliquei Clique em OK Aguarda O programa Reconhecer o aparelho Ó Instalando Drivers Vai aparecer uma mensagem aqui na tela Só espera Ó Pronto Apareceu Clique em Visualizar Não precisamos mais do computador Ele vai abrir o YouTube E vai sair do YouTube E vai pro Google Chrome Normal Não precisamos mais do computador aí Pode tirar o cabo Maravilha Se esse programa não funcionar Comenta aí embaixo Tem um programa chamado SunFirm Que faz o mesmo processo Também resolve E ele pega também no computador Algumas pessoas reclamam Que esse programa não funciona Então o outro provavelmente vai funcionar É só comentar Beleza? Vamos lá Aqui no Google Chrome A gente vai fazer o que? Deixa eu travar o foco da câmera Pronto Aceita e continua Próximo Não Vai abrir o YouTube aqui A continha do Google Toca lá em cima E vai digitar Davi Espaço FRP Pesquisa Pronto Primeiro site que aparecer Já é o meu Só clicar Tá bom? Aguarda ele carregar um pouquinho Tá? Tem propaganda Sim Pra ajudar na manutenção do site Mas aguarda Só pra ele aparecer Todas as opções Você vai descer Aqui ó Android 8 ou superior FRP definitivo Clique aqui Pode tocar Vai aparecer o anunciozinho Você pode só fechar ele aqui do lado Veio pra essa tela Você clica no primeiro link Que aparecer aqui ó Tá vendo? Opa Só tocar Eu toquei e segurei sem querer Aí ó Já começa Ok Já tá baixando o aplicativo Não sei porque o meu foi direto Às vezes ele pede permissão Pra poder baixar Se ele pedir É só você clicar Em permitir Tá bom? Enquanto ele tá baixando A gente volta Aqui de novo ó Android 8 ou superior Tem o FRP definitivo E embaixo Tem o setting APK Embaixo desse nomezinho Tem ó De novo Clique aqui Então vamos baixar ele Ó Veio aqui pra telinha dele Se apareceu algum anúncio É só fechar tá? Clica no primeiro botão de download Aguarda que ele vai iniciar O download aqui embaixo Aí viu? Só clicar em OK Se der erro O link 2 tá aqui Pra resolver os seus problemas Tá? Enquanto ele tá baixando Os dois arquivos Vem aqui nos três pontinhos É... Beleza Não tem aqui A opção de download Então como é que a gente vai fazer? Vamos aguardar Ele terminar de baixar aqui Tá bom? Pode clicar em detalhes Se o seu estiver aparecendo Igual no meu Só você clicar em detalhes Que ele já vem pra cá Tá vendo? Minha internet infelizmente Tá um pouquinho lenta hoje Então eu vou dar Uma pausa no vídeo Rapidinho Só pra ele terminar de baixar Tá bom? Se o seu não ficar aparecendo No nome lá embaixo Você volta na página E coloca esse FRP definitivo Pra baixar de novo Porque na hora que ele começar A baixar Você já clica em detalhes Pra você vir pra cá Tá bom? Quase baixando Baixou o Configurações APK Aí baixou os dois Pronto Vamos primeiro no FRP definitivo Configurações Só aguarda Clica aqui Configurações Beleza Ele não quer instalar o aplicativo Então vamos ter que fazer diferente Volta Volta Aqui você vai vir No site da Samsung Clique aqui Abrir o site da Samsung Maravilha Desce lá embaixo Vai ter a opção de Abrir o Galaxy Store Vamos lá Aqui ó Galaxy Store Clica Clica aqui Como você leu E aceitou Concorda Ele vai pedir pra atualizar Atualiza Maravilha Não tem dor de cabeça Só deixa ele atualizar Tá bom? É rapidinho Pra poder baixar Galera Qualquer erro Que acontecer Diferente do que tá acontecendo Aqui no tutorial O que você vai fazer? Vai Lá no outro vídeo Que vai estar na descrição Que eu ensino a fazer o hard reset Porque muitas vezes a galera faz procedimento Assistindo outros vídeos E o aparelho acaba bugando Tá? Esse aqui tá tudo bugado Tá vendo? Ele tá voltando sozinho Vou ter que botar aqui ó Vou ter que botar aqui ó No programa E É Clicar de novo No bypass FRP lá Pra poder desbugar Voltou pra tela inicial Sozinho Tá vendo? Clica em Clear Log E clica aqui de novo Pra aparecer a mensagem Muitas vezes a galera faz Um monte de procedimento errado No aparelho E ele fica bugado Clica em visualizar Davi Agora o meu não foi Pro Google Chrome O que eu faço? Fica tranquilo ó Lupinha Davi InfoCell Lupinha pra pesquisar Primeiro canal que aparecer Já é o meu Pode tocar Ó um vídeo grandão aqui Tá vendo? Só tocar nele Toca aqui Link na descrição Tá vendo? Não é difícil Vamos de novo aqui ó No site da Samsung Tá vendo? Clica aqui Experimente agora mesmo Não Vamos lá Em Galaxy Store Aqui Ele foi pra tela inicial Porque ele tava atualizando O Galaxy Store Né? Então ele faz isso mesmo Agora aqui Você vai vir na lupinha Vai digitar Hidden Hidden Com 2D Hidden Settings Ó Play Services Hidden Settings Toca nele Pode clicar Pra poder baixar Pronto Aqui vai pedir pra você Colocar uma conta Samsung Eu tenho uma conta Samsung E vou logar Se você não tem Você clica aqui Em continuar com o Google Tá bom? Vou colocar a minha aqui Rapidão Fazendo login Pode voltar Volta Vou tentar de novo Colocar a minha Samsung Aconte aqui Pronto Bem-vindo A sua Samsung Aconte Pode marcar Todas as caixinhas Que aparecerem Concorda Vai enviar um código Aqui pra mim Esse código Esse código Ele tá indo No meu e-mail Mas eu não quero E-mail Eu quero Por mensagem De texto Então vou clicar Aqui embaixo Vamos aguardar O meu código Chegar aqui Agora Essa é a parte Mais Chatinha Do procedimento Porque as vezes Ele acaba demorando Um pouco Aí chegou 804 381 804 381 Ok Vou cancelar Aqui Chegando um monte De notificação No meu celular Aqui Porque eu fiz login Normal Aguarda E pronto Já tá baixando O aplicativo É tudo Que a gente precisa Já baixou Toca aqui Pra abrir Clica aqui Open Hiding settings Vai lá Na penúltima opção A penúltima opção Tem aqui Promotion Tá vendo Só tocar Pronto Aqui você vai colocar Padrão Coloca a senha L Continua Coloca ele de novo Confirma Pronto Pode clicar em sim Ok Aguarda Deixa ele dar O bug Que ele quiser Acabou Tá bom Você pode voltar Bonitinho Lá na tela Inicial Sem medo Sem dó Seu aparelho Já tá quase Desbloqueado Só volta Sem medo Só volta Pode tirar o cabo Esqueci de tirar Aqui Pode tirar A não ser o que seu Esteja descarregado Aí você deixa ele Conectado Próximo Pronto Conectado na internet Mesmo Você pode clicar Em próximo Na hora que ele pedir Pra você colocar Sua conta Google Você coloca Pra Logar com a senha Aí você coloca O L Tá bom Aí ó Pedir uma senha Que senha Será que é Bem o L Que a gente acabou De colocar Enganando o sistema Do aparelho Pode ó Que maravilha Pular Ah não Isso aqui é maravilhoso Se esse vídeo Aqui não mereceu Um like Eu não sei o que merece Eu fiquei sabendo Que tem gente Que tá cobrando 120 180 conto Pra fazer um desbloqueio Desse Que eu demorei 14 minutos Sem edição de vídeo Depois da edição Vai ficar mais rápido Você Tá aprendendo A fazer isso de graça Se isso aqui Não vale Pelo menos um like Uma inscrição Cara Então não sei o que vale Tô te ensinando A fazer um serviço Desse aqui Tem muito cara aí Que tá bravo Porque tá perdendo dinheiro E eu tô te ensinando De graça Então pelo amor de Deus Se inscreve no canal Deixa o like E ativa o sininho Pra você receber As atualizações Do canal Beleza Finaliza aí O seu aparelho Está quase desbloqueado Só falta Um último detalhe Bem pequenininho Tá Deixa ele aparecer O que ele quiser Aí tá Ok Não tem problema Ó Você já viu que já apareceu Os botãozinhos Né Já Tá quase Tá quase Só mais um pouquinho Continua Ó Era pra clicar Em não obrigado Ele vai pedir Pra baixar o aplicativo Essa Samsung Essa Samsung Não perdoa Aí ó Desce a barrinha Notificação Pra ser mais rápido Tá Não Vou até o final Com vocês Pera aí Deixa eu desmarcar Isso aqui Ele tá lento Porque os aplicativos Que a gente instalou São nocivos Para o aparelho Tá Eles não são feitos Pra ficar assim No celular Pula Pronto Ó Só pra mostrar Que realmente Desbloqueou Tá Pra depois Ninguém comentar Ah Você não mostrou A tela inicial Pera aí Que deixa ele carregar Os aplicativos Que vocês já vão ver Aí ó Desbloqueado Desbloqueado Ó Camerazinha aqui Pra você poder tirar Aquela fotinha Tá ligado Ó Maravilha Maravilha mesmo Só voltar Vem na engrenagenzinha Vai lá embaixo Em Deixa eu ver aqui Gerenciamento geral Restaurar Restaurar padrão de fábrica Ele vai pedir pra colocar A senha Da Samsung A conte Faz o Lzinho Que é a senha Que a gente acabou De colocar Apagar tudo Vai pedir Falei que ele ia pedir Ele na besta Pera aí Pronto Apagando Agora sim Ele tá desbloqueado Quando ele ligar Pode colocar seu nome Data de nascimento Tudo que você quiser Pode colocar Beleza Olha só galera É Eu não vou gravar Pra ele reiniciando Porque vai demorar demais Agora já tá desbloqueado Tá bom Por que teve que formatar Davi? Porque aqueles aplicativos Não fazem bem Pro seu aparelho Eles são Um vírus Que desbloqueia O aparelho Mas Não podem ser Utilizados no dia a dia Então a gente usa Só pra poder Desbloquear E depois formata E ele fica livre De tudo Beleza? Beijão no coração De vocês Fiquem todos com Deus Valeu Até a próxima E falou E falou Tchau Tchau Tchau